Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa campanha Rede Amparo Responde. Você nos envia sua pergunta e nós vamos procurar então na ciência a melhor resposta para a sua dúvida. E hoje um amigo nos escreveu perguntando se era comum, se era normal ele perceber uma perda de massa muscular depois do diagnóstico da doença de Parkinson. É um paciente que tem, a gente pode dizer que recentemente foi diagnosticado com doença de Parkinson mas ele está preocupado porque ele está notando uma perda de massa muscular que está chamando a atenção dele que está preocupando essa pessoa. Então o que nós temos na ciência falando sobre perda de massa muscular? Tem um estudo que saiu esse ano, bem recente, falando, comparando então o que a gente chama de sacopenia ou seja, a perda de fibras musculares em pessoas com Parkinson e pessoas sem Parkinson com a mesma idade e do mesmo gênero, homens e mulheres. Bom, ele incluiu nesse estudo mais de 120 pessoas com Parkinson e comparou com 330 pessoas, variadas então pela idade, pelo gênero, sem Parkinson. E o que ele encontrou? Que nas pessoas com Parkinson, ele controlou a sarcopenia por vários métodos essa perda de massa muscular usando vários métodos e o que ele encontrou? Ele encontrou que nas pessoas com Parkinson nós tínhamos uma incidência de sarcopenia muito maior do que nas pessoas sem Parkinson. A comparação é 56% das pessoas com Parkinson tinham sarcopenia contra apenas 8,2% das pessoas sem Parkinson. Ou seja, 5 vezes maior, né? Quer dizer, quase mais de 5 vezes mais pessoas com Parkinson tinham sarcopenia em comparação às pessoas com a mesma idade sem Parkinson. E essa perda de massa muscular, essa sarcopenia estava associada com a duração da doença, então quem tinha doença mais tempo, era mais sujeito até essa sarcopenia quem estava nos estágios mais avançados da doença também era mais sujeito à sarcopenia e essa sarcopenia, essa perda de massa muscular, ela estava também associada a sintomas motores mais graves e ao maior risco de queda e a maior dificuldade, então, nas atividades de vida diária e como consequência, pior qualidade de vida, certo? As causas desse aumento do risco de sarcopenia em pessoas com Parkinson, ela não é completamente conhecida porque a sarcopenia, ela pode estar associada também à redução da atividade física, certo? Por isso que eles estão usando, que eles usaram grupos da mesma idade para comparar. Mas mesmo assim, um idoso sem Parkinson, um idoso com Parkinson, pode ser que o idoso com Parkinson já tenha uma tendência a se movimentar menos, então isso poderia ser um fator que aceleraria essa perda de massa muscular ou tornaria ele mais suscetível a ter essa perda de massa muscular. Mas tem outros estudos também que estão tentando correlacionar essa perda de massa muscular, essas alterações no metabolismo muscular com alterações no sistema nervoso devido à doença de partos. Então, comparando, observando se as alterações encontradas no cérebro, no sistema nervoso, estão associadas à intensidade ou à presença dessa perda de massa muscular. Então, isso ainda não é conhecido, não é conhecido completamente porque essas pessoas com Parkinson são mais suscetíveis a terem sarcopenia. Se é por fatores primários da doença, ou seja, as alterações nervosas da doença que levam a essa sarcopenia, ou se ela é secundária, ou seja, ela já é consequência da redução de mobilidade, dos sintomas motores que vão fazendo com que essa pessoa se exercite menos. De qualquer forma, a melhor solução, a melhor arma para combater a sarcopenia, essa perda de massa muscular, é a atividade física. Para isso, então, o que a gente sugere para você, se você ainda não aderiu, se você ainda não conseguiu colocar na sua rotina a prática diária de atividade física, a prática diária de exercício, vá lá no nosso site e reveja, então, o nosso programa de exercícios para pessoas com Parkinson. Lá você vai encontrar exercícios que vão ajudar você a fortalecer os seus músculos e compartilhar, então, essa perda de massa muscular. Muito obrigada, até amanhã!